A reforma administrativa está entre uma série de reformas que o mercado tem cobrado do governo, o setor produtivo também, para falar um pouco mais sobre como a reforma poderia nos ajudar, se ajudaria, de que forma nesse momento, inflação, política fiscal. Nós vamos conversar com o economista e professor da PUC do Rio Grande do Sul, Aode Cunha. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Colombo, prazer estar aqui com vocês. Professor, queria começar a nossa conversa, então, pela reforma administrativa. Pelo que o senhor tem visto, que está sendo engedrado lá no Senado, nós teremos uma reforma para melhorar ou para piorar o serviço público? Bom, Colombo, como você tinha comentado, o Brasil é um país que precisa muito de reformas. São as reformas que vão garantir um crescimento maior para o país. Nós temos um problema de baixa produtividade. Mais uma vez, o país está com uma perspectiva de crescer muito pouco no próximo ano, inflação alta. Então, nós precisamos fazer uma série de assuntos durante muito tempo. Agora, essas reformas precisam ser bem feitas. Nós já vimos, no caso da reforma tributária, recentemente, que nós fomos muito distantes, na proposição do governo, daquilo que nós precisamos, de uma reforma ampla e bem elaborada. No caso da reforma administrativa, infelizmente, me parece que nós estamos indo para o mesmo caminho. É uma proposta, inicialmente, olhando apenas para o Executivo, sem ver os outros poderes, olhando apenas para os novos servidores, de uma maneira muito distante, e também não incorporando uma série de alterações que nós já vimos em vários países que fizeram reformas para melhorar o serviço público. Não é só um tema de economia de recursos, é um tema de como se melhorar a qualidade de serviços públicos que afetam não só a qualidade de vida da população, como a produtividade. Então, infelizmente, até o momento, pelo menos, eu não vejo uma reforma nesse sentido mais amplo. Em parte, talvez, reflete uma dificuldade de ela estar sendo feita já da metade para o final do governo. Esse tipo de reforma, geralmente, ele caminha melhor quando você faz no início com um governo com mais força política para conseguir conduzir essas negociações no Congresso. Professor, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, tem uma pergunta para o senhor também. Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, professor. Obrigada pela entrevista. Professor, queria colocar também um outro assunto que está em pauta, que é a questão dos precatórios. Existe uma discussão sobre o avanço, a ampliação do Bolsa Família. O governo está tentando fazer isso, jogando essas dívidas da União para frente. Queria saber qual é a sua opinião sobre isso, de que forma que essa solução que está sendo desenhada pelo ministro Paulo Guedes, pelos presidentes da Câmara e do Senado, são vistas pelos economistas e pelo mercado e se haveria alguma solução mais eficiente para a ampliação do Bolsa Família que, entre os economistas, existe um certo consenso de que seria importante ampliar esse programa diante da situação que a gente vive hoje na economia. Bom dia, Priscila. Eu não tenho dúvida de que, no atual momento, é importante que o orçamento público tenha capacidade de destinar mais recursos para a área social e fazer isso dentro do respeito à responsabilidade fiscal, ao atual mecanismo que nós temos, que é o teto de gasto, e que garante também uma estabilidade nos mercados. É importante que qualquer medida de aumento de gastos de governo se dê conta de que, se ela for feita desrespeitando o mínimo de responsabilidade fiscal, a atual regra do teto de gastos, acabam tendo repercussões, por exemplo, no mercado de juros, acabam gerando uma situação econômica que afeta negativamente justamente os mais pobres, a quem se quer ajudar. Por outro lado, eu acho que aqui há uma discussão mais ampla. Nós precisamos olhar de uma maneira mais ampla os recursos no orçamento público. A gente tem uma enorme dificuldade de aumentar os recursos do Bolsa Família, por exemplo, onde nós estamos falando de hoje de um patamar em torno de R$ 34, R$ 35 bilhões. E isso equivale, por exemplo, a 10% do total das desonerações fiscais, dos incentivos, os chamados gastos tributários. Só para dar um exemplo de comparação entre esse tipo de discussão. Então, o teto de gastos tem ajudado nisso. Ele tem provocado uma discussão sobre prioridades no orçamento. O tema específico, dito isso, o tema específico dos pagamentos dos precatórios, ele realmente cresceu muito, é uma demanda nova. Mas, de certa forma, é uma demanda previsível. Faz parte dos gastos que são feitos, que vêm da Justiça, nesse caso, e que tem que caber dentro do orçamento. Então, na minha avaliação, nós precisamos continuar a fazer uma discussão mais profunda sobre o orçamento público e sobre as prioridades desse orçamento. E é necessário, dentro desse rol de prioridades, na minha opinião, que se consiga abrir espaço dentro da responsabilidade fiscal para os gastos necessários, principalmente para aqueles que estão sentindo mais, os efeitos da pandemia. Nós estamos tendo uma recuperação econômica nesse ano, mas as projeções de PIB já estão abaixo de 2% no próximo ano. E nós continuamos com mais de 14 milhões de desempregados, níveis de pobreza aumentando. Então, vai ter que se abrir espaço no orçamento para conseguir se aumentar de uma maneira responsável políticas sociais como um aumento da penetração do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, como se queira dar o nome. Professor, eu queria aproveitar esse gancho. O senhor se referiu a essa parcela da população que precisa de auxílio do Estado, que sofre mais com a inflação, que sofre mais com o desemprego, para voltar à reforma administrativa. Esse extrato da população, eu imagino, tem alguma dificuldade para entender quando a gente fala em, por exemplo, excesso no funcionalismo público. Porque falta policial, eles notam que falta policial, falta gente para recolher o lixo na rua, falta professor na escola do filho, falta médico e enfermeiro para atender no posto de saúde. Como é que a gente conserta essa equação, professor, de oferecer o serviço público onde ele é efetivamente necessário e conseguir cortar custo em atividades meio que não desembocam, não significam o atendimento no balcão, especialmente a essa parcela que precisa mais da presença do Estado para cuidar da saúde, para cuidar da segurança, para cuidar da educação, do emprego? É uma questão muito relevante que você está colocando, Colombo. Eu defendo há muito tempo que nós precisamos, evidentemente, falar sobre responsabilidade fiscal, sobre reformas, mas nós precisamos mostrar que isso precisa ir na direção de melhorar a vida das pessoas. E nós precisamos explicar isso para as pessoas. No final do dia, o que a maior parte da população quer é ter seu emprego ou ter garantido que não haja ameaça a perder seu emprego. Os pobres precisam se alimentar, precisam que seus filhos vão à escola, precisam ter segurança. Isso é feito também com recursos públicos. Então, primeiro, você precisa fazer uma discussão, uma rediscussão do orçamento público. Onde ele é realmente prioritário? O Estado não consegue fazer tudo, mas ele tem prioridades. Ele precisa gerar mais segurança, mais educação. Ele precisa proteger os mais pobres. Ele precisa enfrentar a pobreza. Então, neste contexto mais amplo, eu acho que nós precisamos de uma grande rediscussão sobre o orçamento público, que outros países já fizeram. Isso inclui também uma reforma administrativa que tem dois vértices. Ela pode, sim, economizar recursos. Nós temos, por exemplo, o próprio teto remuneratório no serviço público. É uma lei que já está implantada há muito tempo e que, na prática, não é cumprida por vários subterfúgios. Nós temos o teto de remuneração do Supremo Tribunal Federal, mas em várias categorias isso extrapola. Servidores ganhando 50, 60, 70, 80 mil reais. Isso faz falta, depois, para políticas sociais, sim. Então, é preciso enfrentar essa discussão. E é preciso também, além da economia de recursos, ter um Estado mais eficiente. Isso envolve uma discussão sobre incentivos, sobre carreiras de Estado, sobre funções nas carreiras públicas, como outros países já fizeram também. Então, por isso, voltando ao tema da reforma administrativa, ela é importante, mas aí uma reforma ampla, profunda, que discute as principais funções do setor público, como o setor público deve funcionar também, é muito relevante. Então, é assim que nós temos que conseguir enfrentar o tema de uma reforma administrativa. Como fazer com que o setor público seja o mais eficiente possível e consiga chegar para a população e oferecer os serviços que ela mais precisa. O Estado brasileiro faz tudo, tem muitas empresas estatais, ele gasta muito em diferentes áreas, incluindo em algumas categorias do funcionalismo, e nós precisamos redirecionar esses recursos para as atividades FIMS. Eu comentei no tema do gasto tributário, não é só gasto com funcionalismo. O Brasil gasta, só no orçamento da União, aproximadamente 350 bilhões de reais, com as chamadas desonerações fiscais, os incentivos fiscais, de todas as maneiras. Alguns deles são importantes, mas são 350 bilhões de reais. Enquanto no Bolsa Família, nós temos menos de 35 bilhões de reais, ou seja, menos de 10% do total de subsídios fiscais. Professor, queria colocar uma outra questão também, que é a decisão sobre a taxa de juros. Então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deve definir a nova meta para a taxa Selic, a expectativa é de aumento de um ponto percentual. Com isso, a nossa taxa vai para 6,25%, fica perto daquele patamar neutro, onde ela nem estimula nem esfria a economia. Mas, para o fim do ano, já existe a previsão de que a taxa suba para mais de 8%, e aí, nesse caso, ela fica acima do patamar neutro e pode ter um efeito negativo sobre o PIB. Queria saber quais são suas perspectivas em relação a juros e como esses juros maiores vão afetar a nossa economia de uma forma geral. Bom, primeiro, me parece que o Banco Central foi obrigado a acelerar o processo de elevação da taxa de juros, talvez por ter demorado um pouco na avaliação de que a inflação estava subindo mais do que previsto já ao longo do ano passado, do segundo semestre, e isso continua esse ano. Então, claramente, nós vamos ter inflação esse ano bem acima da meta do Banco Central, e é isso que está fazendo os juros subirem. Tudo indica que nós vamos ter uma inflação acima de 7% nesse ano, o que pode fazer o Banco Central terminar o ano próximo de 8%, uma parte do mercado já falando em 8,5%, alguns em 8%, então, certamente, um patamar mais elevado. Como a inflação é alta, essa taxa de juros acima da chamada taxa neutra, aquela que equilibraria, a economia cresceria com uma inflação relativamente sob controle, ela vai ficar mais alta durante algum tempo até que a inflação ceda, porque o Banco Central, em algum momento, tem que trazer a inflação para a meta. E a expectativa toda hoje do mercado é olhar para a meta do próximo ano, porque a meta desse ano não será cumprida, isso já se sabe. E, evidentemente, que taxa de juros real mais alta no atual cenário, ela impacta negativamente o crescimento econômico. Eu comentei já antes, na minha opinião, o Brasil tem um problema de longo prazo, já de muito tempo, de baixa capacidade de crescimento econômico e vai ter que ser enfrentado com uma série de outras ações pelo lado do aumento da produtividade. Mas, neste curto prazo, quando a gente olha um ano à frente, a taxa de juros tem um papel muito relevante para explicar uma desaceleração da economia. E, infelizmente, para o próximo ano, o quadro que nós estamos vendo é de um crescimento econômico bem mais baixo do que esse ano, ele já está abaixo de 2% na previsão da média do mercado. Provavelmente, possa ir, dependendo do que aconteça, que ninguém sabe ainda exatamente com o racionamento de energia, se nós vamos ter ou não, mas se piorar a situação energética, talvez a gente possa ver um crescimento mais próximo de 1% que 2%. E aí, realmente, tem uma preocupação muito grande com a taxa de desemprego, que já está muito alta. Então, o governo vai ter que ter algumas ações compensatórias, mitigatórias, provavelmente para os mais pobres, para os desempregados, mas o fato é que todo o cenário está nos mostrando, para a entrada do próximo ano, inflação ainda alta, taxas de juros crescentes, e isso deve fazer com que o nosso PIB, o crescimento do PIB do nosso ano, seja mais baixo do que se estava prevendo há seis meses, há um ano atrás. Conversamos aqui na CNN Brasil com a Ode Cunha, economista, professor da PUC do Rio Grande do Sul. Professor, muito obrigado pela entrevista, bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado a todos, bom dia aos ouvintes e telespectadores da CNN.